Caro ouvinte que nos acompanha, mais uma vez estamos aqui, seja muito bem-vindo ao podcast da Fazenda, seu podcast oficial sobre o reality show mais intenso do Brasil. Esse reality que está em sua 11ª edição no ar na Record TV todos os dias. E quem está falando aqui é a sua repórter, apresentadora, favorita, maravilhosa, alta, linda e magra, eu, Dani Bavoso, e claro que eu não estou sozinha nessa, eu estou aqui hoje com o Eduardo Guimarães, gente. Ai, Dani, quem que é Eduardo Guimarães? Ai, Dani, Eduardo Guimarães, calma, vou explicar para vocês. Ele é um influenciador, gente, de realities, que dentre outras milhões de coisas, faz muito sucesso com seu perfil no Twitter, que é só o arroba Dudu, é isso mesmo, seu arroba é assim mesmo, Dudu. Eu amei esse objetivo, achei tendência. Oi, Dudu, prazer te receber. Oi, Dani, o prazer é todo meu. Inclusive sobre o Twitter, se era apenas Dudu, eu recebi uma mention esses dias, que eu estou usando como currículo já, que um seguidor mandou assim, o cara tem conta verificada sendo que se chama Dudu, apenas Dudu. Existe um milhão igual a ele no país. E o Dudu do Palmeiras é o primeiro a se pensar quando se diz Dudu. Ou seja, agora eu vou me apresentar assim. Eu sou o Dudu, que não é o do Palmeiras. Eu sou o do Palmeiras e é o verificado do Twitter. Então, eu ganhei essa corrida aí. Tá certo, e também estamos aqui com o nosso editor Mais O Que Especial, o nosso Tiago Calil, que já é o nosso comentarista especialista oficial da Fazenda, que está com a gente mais uma vez nesse podcast. Aliás, todas as semanas está participando com a gente aqui, esbanjando o seu charme, a sua beleza e a sua magreza. Exatamente. Eu já ia falar isso, não menos magro, não menos alto. E aqui estou eu, pronto para trazer muitas opiniões para vocês hoje. Certo. Bom, vamos começar falando o seguinte, que a gente sabe que reality show é uma verdadeira febre, né, gente? Acompanhar essas pessoas que até então a gente não conhecia. Começar a acompanhar 24 horas por dia tornou-se um vício do brasileiro, né? Eu não sei se é beleza, se é carisma, se é inteligência, se é bom humor, eu não sei o que é que os peões trazem e que a gente acaba, sei lá, a gente acaba se identificando com eles, né? Aliás, todo o público acaba se identificando com eles. E de acordo com o andamento do jogo, inimizades e afinidades nascem toda hora e cabe a gente que está aqui do lado de fora julgar quem está certo e quem está errado, certo? Quem é o herói e quem é o vilão. E no Brasil os reality já existem há quase 20 anos, gente. Sabia disso, Calil? 20 anos de reality. O pior é que eu acompanhei esses 20 anos, isso me preocupa um pouco. Tampouco. Ficando um pouquinho mais velho. Mas é um barco, cara. Então, quer dizer, desde os primórdios até hoje em dia, o reality show existe. Então, eu queria começar esse podcast perguntando para vocês quais as mudanças que vocês têm percebido no perfil do público que acompanha esse tipo de programa. Eu acho assim que o perfil do público que acompanha, ele não tem muita mudança. Ele é sempre... Eu acho que todo mundo assiste. O perfil tem jovem, tem adulto, tem homem, tem mulher, tem pobre, tem rico, todo mundo assiste. Agora, eu acho que o que muda é o perfil daquele engajado, daquele que torce, daquele que quer fazer acontecer, que quer se sentir parte. Eu acho que, às vezes, as pessoas vão ficando um pouco mais velhas de reality, mais calejadas de reality show, entendendo como as coisas acontecem, como as mudanças acontecem. E, às vezes, eles ficam um pouco preguiçosos de falar, ah, eu não vou votar, passar o meu dia votando. Eu não tenho esse tempo de passar o meu dia. Então, eu acho que o público que engaja hoje é um público mais jovem. Eu acho que tem essa mudança. Antigamente, tinha o público do sofá, que a gente costuma falar na internet. Hoje, não é mais esse tanto o público do sofá, é o público do tablet, é o público do celular. Então, você acha que é o público mais jovem dos realities agora? Que ajuda a definir, que ajuda a definir o público mais jovem. Pensar que reality já era definido por ligação, né? Já teve esse tempo que se falava um telefone, né? Você tinha que ligar. Você tinha que ligar. Eu acho que isso muda, sim, o perfil do público que participa. Eu concordo contigo. Antigamente, era normal você ver nos realities, ele seguia uma linha meio de novela, né? Então, vai vencer o bonzinho, se a gente pegar os últimos, a Fazenda principalmente mesmo. Assim, não é a planta, o coitadinho que chega na final. Esse daí, ele acaba até se dando mal mais cedo do que a gente pensa. E acho que essa edição também me surpreende em alguns momentos, por causa disso, quando eu falo, ah, é óbvio que fulano vai sair e fulano fica. Acho que mudou nesse aspecto o público, mas que todo mundo assiste, todo mundo assiste. E nas edições, a gente sempre tem aqueles fãs que são mais fanáticos, né? Que defendem pra caramba os participantes, que torcem de maneira fervorosa. Isso vocês acham que ao longo do tempo tem se intensificado? Essa força na torcida, né? Eu acho que sim, talvez ela já até existisse antigamente, mas com a expansão da internet, das redes sociais, hoje ela é mais visível. Talvez antigamente tinha lá o seu público que ficava ligando muito pra um reality show, mas a gente não tinha acesso a isso. Hoje a gente vê essas campanhas sendo feitas na internet, o dia inteiro, fã clube se movimentando. As redes sociais contribuíram muitíssimo pra isso, né? Muito, muito, muito. Acho que mudou totalmente a dinâmica do jogo, né? Inclusive. Até pra apontar... A popularização do próprio pay-per-view, a rede social faz isso, né? De mostrar o... Às vezes o cara não é necessariamente assinante, mas fica vazando o vídeo. O próprio, a cobertura que a gente faz lá no R7 da Fazenda, dos trechos. Esses trechos vão sendo compartilhados, você vê quando você coloca. Então, assim, esse público da internet tá conectado 24 horas de fato. Não é só brincadeirinha ou slogan de TV. Ele acompanha, ele sabe 24 horas o que acontece no programa. E tudo que você fizer ou disser, pode e será usado contra você, né? É isso aí. É quase um julgamento, um tribunal. E vocês acham que tem coisas que o público não tem mais aceitado dos participantes? Tipo assim, o que antigamente em alguns realities era aceito, agora não é mais. Inclusive as expulsões, né? Que tem acontecido até com mais frequência. Eu acho assim, que o que o público não aceita é aquilo que ultrapassa um limite de certa moralidade. Como agressão, assédio. Mas coisas menores, eu acho que a torcida vai sempre dar aquela passada de pano. Por mais que o seu protegido, o seu personagem ali dentro do reality esteja errado por algum motivo, que as pessoas não gostem, se não for algo, como eu falei, que ultrapasse o limite da certa moralidade que a gente exige, vai ter sempre aquela passadinha de pano, sabe? Ah, não foi tanto assim. Ah, não foi pra tanto. Mereceu, né? Mereceu. Todo mundo já fez isso. A gente não pode julgar. Eu acho que tem sempre um pouquinho ali que vai aceitar. Então, se a gente for pensar assim, o que o público hoje não aceita mais? Acho que briga, agressão realmente. E olha, eu acho que pararia em agressão, porque mentira aceita de boa. Assédio, assédio eu acho que é uma coisa que o público também... O assédio ele já tá entrando um pouco na agressão também, assédio e agressão. Agora mentira, traição, eu acho que isso já tá liberado. Isso tudo passa, eu também acho que passa. Fofoca. Enquanto é só palavras, vai tudo. Foi pro físico mesmo, aí já tem uma... é mais difícil de passar o pano. É. Bom, vamos falar um pouquinho agora dessa edição da Fazenda 11. Vamos falar um pouquinho do... No início dessa edição, o Lucas e o Neto eram super próximos, né? E na última votação, os dois trocaram inúmeras acusações e o Neto acabou votando no Lucas. Nessa reta final do jogo, a gente pode contar com essa nova rivalidade, vocês acham, pra apimentar? Essas últimas semanas de confinamento? Olha... Essa Lucas e o Neto agora como inimigos? Eu sou o tipo de espectador que torço sempre pela briga. Pela briga. Eu torço pela briga. Então, se tem qualquer sinal de que pode ter uma confusão, eu vou torcer por ela. Você tá lá? Eu vou torcer por ela. Mas eu acho que essa inimizade surge também... Não sei se inimizade é uma palavra muito forte, que eles não vão deixar de ser amigos aqui fora. Mas essa intriga lá dentro, eu acho que surge também, porque no começo do jogo, eles só tinham a eles, os já serem próximos. Então, à medida que as pessoas vão saindo e você descobre outras pessoas que você tem uma afinidade, você, querendo ou não, vai se afastando daquela que você descobriu. Tipo, nossa, eu não sou tão parecido com ele. Tem gente aqui que eu me aproximo mais. Conforme vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Conforme você vai se relacionando. Isso, isso. Então, eu acho que esse desgaste pode ter sido um pouco disso também. O Lucas, ou até mesmo o Neto, se viu mais amigo de outras pessoas. E para o jogo... Eu acho o Neto extremamente estrategista. Várias vezes ele me surpreende um pouco na votação, nas coisas que ele faz. Porque eu acho que ele age tudo de... Parece que ele está tudo pensado na cabeça dele. E de alguma forma, embora o jogo dele dá certo, porque ele está aí até agora. Mas o resultado acaba sendo indo mal para o grupo dele. Eu achei muito estranho essa... Eu falo mesmo quem é que eu vou colocar. Ele deu um ataque meio gratuito no Lucas. E fez um voto bobo, assim. Não bobo. Foi interessante o voto dele. Mas ele poderia ter feito a diferença no jogo. E ele veio com um discurso de que ele não tinha medo de falar quem queria votar. Que ele não passava pano. Ao mesmo tempo que ele deixou tudo empatado. Então, eu não entendi exatamente o que ele quis com esse voto. Se ele queria manter o empate. Se ele queria expor o Lucas e deixar um climão ali. Mas ele tinha alguma intenção ali. Que era mais do que, ah, eu falo o mesmo e voto o mesmo. Eu acho ele muito estrategista. Acho que tudo que ele faz é pensadinho em alguma coisa. Será que teria um pouco também de uma vontade de querer aparecer um pouquinho mais nessa fase do jogo? Acho, porque ele viu que a coisa ficou feia pra ele. Eles precisam aparecer. Ainda mais com o resto dos amigos dele todos indo embora, né? O que sobrou pra ele ou é causar ou é causar. Ou é causar ou é causar. Porque vai ser o próximo. Ele sabe que pode estar chegando. E o Neto e o Vini foram os remanescentes, né? Do Grupo Sol. Se você visse, assim, um dos seus colegas saindo um a um, indo embora, um a um. Vocês acham que a estratégia de vocês ia estar errada? Vocês iam tentar mudar? Ou vocês iam manter na mesma estratégia? É muito bom a gente poder estar do lado de fora respondendo isso, né? Sem imaginar o que era estar lá dentro. Porque várias coisas podem passar pela cabeça, do tipo, o meu grupo tá muito queimado. Ou então pode passar, por exemplo, a simples coincidência. Olha, nossa, talvez o nosso grupo foi com fulano que é forte. Então eu acho assim, se eu estivesse lá dentro, eu já vou até falar isso aqui agora pra eu memorizar se um dia eu entrar em um reality. Que eu preciso agir assim. Vamos deixar isso gravado, hein, gente? Se o meu grupo começar a sair, eu vou realmente mudar de postura. porque alguma coisa errada tá acontecendo com o meu grupo. Você ia desanimar? Você ia falar, putz... Ia bater um desânimo, mas eu ia tentar mudar. Eu ia fazer de tudo pra mudar. Talvez até, sei lá, conversar com outro grupo e entender, pegar a visão deles. Ah, vira casaca você. Eu já ia atacar o terror, porque eu falei, você é eliminado disso daqui, então eu vou sair aparecendo. Nossa, amiga. Eu sou muito política, eu sou uma pessoa muito política. A Nádia, ela ia ter ganhado aquele reality se ela não tivesse saído, né? Mas a tática dela, todo mundo que tava do lado de dentro tava achando que tava tudo errado, que ela ia sair, que não, não tinha como as pessoas gostarem dela e tal. E as pessoas aqui do lado de fora estavam gostando da tática dela por ela ter continuado. Então, na verdade, dá pra saber qual é a tática certa? Não tem. Você acha que dá? Não tem como saber uma tática certa. Tem uma receita, assim? Não tem uma receita. Os últimos vencedores da Fazenda mostram isso pra gente. Que não tem uma receita. Não tem uma linha que une todos eles, né? Os perfis são muito aleatórios. São perfis muito aleatórios. Eu acho que você tem que dar a sorte, você que já tá planejando a sua entrada, eu acho que tem que dar a sorte de com quem você entra. A gente pegar as brigas da torcida Tati, Bifão, nessa edição, é uma coisa que influenciou muito o comportamento de toda a votação. Acho que influenciou na eliminação do Guilherme, influenciou na saída tanto da Tati quanto da Bifão. Assim, era muito dividido e é um grupo muito forte, um fã-clube muito forte, que vota muito engajado, bem dentro ali do público. Acho que na edição da Nádia, do Rafael Ilha, você não tinha... As pessoas até movimentadas, você tinha uma Gabi Prado que tinha o exército dela, você tinha... Mas acho que aquilo não era tão... Os fãs da Nádia são super fortes na rede. Acho que isso também ajudava a manter ela. Mas eu não sei, por exemplo, se ela tivesse na final ela e o Rafael, se ela ia ganhar do Rafael. Qual ia ser a força de cada um? Mas eu acho que você não só tem que dar sorte de ter uma estratégia que caia no gosto do público, mas de você simpatizar com aquele que movimenta todo mundo e que pode jogar contra ou a favor de você. Acho que o principal problema do Grupo Sol foi enfrentar uma resistência que não era nem uma resistência a eles, mas da torcida da Bifão, por exemplo, e tudo mais. Vocês acham que tem alguma coisa que eles possam fazer agora que vai apimentar ainda mais, vai aquecer ainda mais essa reta final da fazenda? Vocês estão esperando alguma coisa de algum participante? A gente torce para que causem lá dentro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas eu acho que dos que restaram ali, eu não vejo hoje ninguém com um perfil que pode causar algo muito forte. Eu acho que vai ficar sempre nessa briguinha meio... Eu acho um pouquinho de briga meio fake, por exemplo, Lucas e Neto. Não é realmente uma briga. Um não está contra o outro, fazendo de tudo. Ah, eu quero você no próximo eliminação. Vou sempre colocar você. Eu acho que eles não estão nesse nível de enfrentamento, que é o que a gente gostaria de ver aqui de fora, talvez. Eu acho que o Neto ainda é o que mais tem o poder ali de... De mudar. De mudar, de estratégia, de aparecer. Agora, o Vini é um participante que agora que está aparecendo, né? Ele entrou no jogo agora. Até lá, ele era muito sombra dos outros. Então, pode ser que a gente se surpreenda com ele também nessa etapa de ele ter que se expor mais. Ele já tem ficado mais irritado do que antes ele ficava em tudo. Então, eu acho que ele tem aparecido mais. Mas eu acho que o Neto pode, sim, ganhar um protagonismo. Ainda mais... A gente vai ver o que vai acontecer na roça, enfim. Mas ele tem... Se virar todos contra ele, que é uma coisa que é bem possível de acontecer. E como ele é briguento e tudo, eu acho que ele ainda pode aparecer um pouco mais. Mas supondo, assim, que o Vini e o Neto deixem o jogo... Eu vou ficar triste se o Neto sair. Acho que o Vini... O extinto grupo Lua pode rachar ainda mais, né? E de um lado vai ficar Thaís e Lucas e Harry. E do outro, Rodrigo, Sabrina e Diego. Não é isso? É. E aí a gente... Chato, né? Chato, gente. Ai, gente, eu queria... Meu sonho era acabar com o relacionamento de Sabrina e Rodrigo. Porque eu acho que o programa ganharia. Mas, assim, eles... Se bem que eu vou dar o braço a torcer, porque nessa semana... Olha só, eu critiquei eles o tempo todo. Nessa semana, a votação do Rodrigo e a Sabrina... O Rodrigo deu uma... Ela votou, a Thaís atacou a Sabrina, falou que ela rompeu o trato. E eu falei, finalmente, esse povo... Acho que é isso, é a mesma coisa que eu falei do Vini. Acho que essas pessoas que não davam a cara, agora elas são obrigadas a dar a cara. E a gente vai conhecer quem elas são de verdade agora. Agora, você já pensou a tristeza que vai ser ficar numa parte final? Se o Lucas e a Harry ainda fossem um casal? Já pensou que tédio que seria Lucas e a Harry contra Sabrina e Rodrigo? E virar um power couple, chatérrimo, sem briga, sabe? Se bem que Lucas e a Harry é uma briga... Entre eles são legais, é. Entre eles. Bom, eu queria, então, finalizar esse podcast perguntando... Quem vocês acham que leva essa fazenda? Ai, meu Deus. Olha, é uma coisa, assim, contra a minha vontade... Mas eu tenho até medo de falar isso, porque a gente se segue no Twitter, me perdoe. Eu acho que vai ganhar a Ariane. Por causa da torcida. Mas contra a sua vontade, a sua torcida, então, me conta a sua torcida. Olha, deixa eu pensar em alguma causa como merecer. Eu acho o Neto, porque eu gosto de pessoas, de estrategistas dentro do jogo, de pessoas que estão ali pra jogar e sabem que precisa de mudar uma peça aqui, uma peça ali, pra você colocar uma pessoa que você quer na roça, sabe? Eu gosto desse tipo de pensamento. Igual o Tiago comentou aqui no começo, que viu ele também como uma pessoa que tá sempre ali alerta. Eu acho que o Neto seria um nome legal. Ainda mais se agora ele ficar a última bolacha do pacote sendo batida por todos. Seria o perfil perfeito, assim, pra chegar na final e ganhar. Bom, ele já é a minha última bolacha. Mas eu acho que quem leva, acho que fica entre a Ari e a Cariri, a Tiririca, como diria a Andréia Nóbrega. Gente, eu até esqueci dela. É. O podcast inteiro. Eu acho que fica entre os dois. Eu tinha muitas dúvidas entre o Rodrigo quando começou o programa. Eu achava que o Rodrigo viria mais forte. Acho que ele não fica. Acho que fica entre as duas ali, as amigas inseparáveis. E, mas gostaria que fosse o Neto. Na verdade, eu gostaria que fosse o Jorge Souza, né? Se pudesse voltar lá atrás, pra mim o Jorge era o Andréia. Tem algum que saiu que você achou que ia ganhar? Já saiu que você achou que ia ganhar? Hum, deixa eu ver. Na parte do começo do jogo. Eu achava que a Bifão ou a Tati pudesse ter uma forcinha. Que as duas iam mais longe. É, a Bifão ou a Tati. Achei que elas podiam ter um perfil ali pra chegar na final e ganhar. Eu não sei se ganhar, mas elas saíram cedo demais pro jogo. Saíram cedo demais. Saíram cedo demais. Perdeu um pouquinho, né? O jogo por conta disso, né? Eu fiquei, lamentei muito a saída do Gui. Por quê, né? Fale mais sobre isso. Eu lamentei demais essa saída. Gostava muito de vê-lo. É. Pra lá e pra cá. Só vendo. Então, eu ainda tô com o Neto, sabe? Eu acho que... Enfim, se tirar o Neto, fica Neto. Se tirar o Neto, eu acho que acaba. As pessoas que gostariam de ver, eu vou ter que ver o Lucas. Mas aí eu tenho medo do Lucas. Porque ele, sei lá, ele pode querer me dominar. Querer me mandar em mim. Ah, meu Deus. Eu não quero isso. Isso não, né? Tá bom. Tem alguém que vocês acham que pode... Que pode desbancar a Rari? Eu acho que é Cariri ou ela. É uma das duas. A Cariri pode... A torcida das duas são bem juntas, né? A torcida das duas são bem juntas. Mas uma hora elas vão ter que se enfrentar, né? Vão ter que se enfrentar. Nem que seja só na final. E aí eu acho que a Cariri... Seria incrível ver antes da final uma roça... Seria um sonho. É, outra final antecipada, né? Uma final antecipada. Lucas, Cariri e Rari. É, aí o Lucas sai. O Lucas vai sair. É, entre os três. Entre os três, o Lucas vaza. Tá certo, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem, Cariri. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Só pra ser chamado de magro toda semana. Dudu, muito obrigada pela sua presença. E semana que vem tem mais podcast da Fazenda. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho